É, nós estamos pegando o sindicato em uma situação delicada. Então é uma responsabilidade grande que eu e toda a diretoria entramos, com a diretoria que foi escolhida a dedo, e de total conhecimento da situação do sindicato. Total conhecimento. A responsabilidade nossa é grande, a partir de agora vamos apurar o que está de errado dentro do sindicato, tentar enxugar o sindicato para levantar a confecção de 19 de hoje, porque ela perdeu totalmente a identidade do setor nacional que diminuou. Como é que é composta a chapa? A chapa nossa é composta de 18 elementos, né? Nós somos presidente, vice, conselho fiscal, né? O conselho administrativo também. Foram escolhidos assim, os empresários que estão cientes da situação, que estão frequentando o sindicato e que querem buscar essa união para dentro do sindicato. Quem é o vice? O vice é o Juninho, né? O Juninho da MX. É, tesoureiro e secretário? O tesoureiro nosso é o Vinícius Dadrado, né? O nosso secretário é a Leandro da CH3. Ok, então está encerrada a votação. Encerrada a votação, né? Agora é trabalhar e colocar o sindicato de onde ele nunca deveria ter saído.